E aí, vida? Vocês estão bem? Aqui quem fala é a Vitória. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, no vídeo de hoje, toda gentileza tem seu preço, fechou? Homem-Aranha sem volta pra casa do Senhor do Tempo. Deixa eu só confirmar que isso é esse canal mesmo, porque eu olho e eu esqueço de qual canal é. É isso mesmo, o Senhor do Tempo, tá? Vocês pediram bastante. Então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve, tamo junto. Vamos estar assistindo em live os filmes aí. Então, se você não é inscrito na roxinha, se inscreve lá no meu Instagram, o link do Discord, de outros canais de X, vai estar tudo aqui na descrição, fechou? Então, se você mais enrola, vamos pro vídeo que eu tô super ansiosa. Bora! Tragédia. Não tem outra palavra. Não tem mais o que dizer. Pustar a destruição. Meio! 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 Eu tô aqui! Meio! Meio! Quando as pessoas vão acordar e perceber que aonde quer que o Homem Aranha vá, o caos e a calamidade vão atrás. Peter, Peter, Peter. Toda gentileza tem seu preço. É tudo culpa minha, May. Eu devia ter ouvido o Strange e deixado ele mandar lixo que o povo... Você fez certo? Sim. Eles teriam morrido. Você fez certo? Muito obrigado, filho, de verdade. Não é minha responsabilidade, May. O que o Norman disse da minha missão moral? Eu vi como ela te conquistou. Te fez lutar a missão moral santa dela. A sua fraqueza, Peter, é a moralidade. Ela sufoca você. Não, May, não precisa... Escuta, escuta aqui. Você tem um... Fujam! Você tem um poder. E com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. Nossa, me arrepiai, cara. Essa frase é bem marcante, hein? Peter. Você é um herói. Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman. Lutando para ter tudo o que você quer. Enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Ele pegou de você essa doença patética. Olha o seu redor. É o que a gente faz. Ajuda as pessoas. O que houve? Você está bem? Estou bem. Claro que você está bem. O que houve? Você tentou me consertar. Nem sai. Agora eu vou consertar você. Essa meia-tia dele, né? O que o Homem-Aranha toca acaba em pedaços. E nós, os inocentes, temos que juntar os caquinhos. Está tudo bem. Só tem você e eu. May. May. Vai, Tati. O que você está fazendo, May? Por favor, acorda e fala comigo. Por favor, May. May. Eu sinto muito. May, eu te amo. Eu sinto muito. Eu sinto muito, May. Aguando a morte. Não sai para as suas maçãs. Fode! May! Eu sinto muito. Peter, tem umas pessoas aqui. Sinto muito. Pela May. É, lamento. Eu até entendo o que você está sentindo. Não, não vem me dizer que entende o que eu estou sentindo. Eles não são os outros Homens-Aranhas? Ela se foi. E é culpa minha. Eu cansei. Eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Peter, o meu tio Ben morreu. Foi culpa minha. Eu perdi. Eu perdi a Gwen. A minha. Gwen. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Fica comigo. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. E eu não quero que você acabe que nem... Que nem eu. Na noite que o Ben morreu. Eu cansei o homem que eu pensei que fosse o assassino. Eu quis matar ele. E eu consegui o que eu queria. Só que não melhorou nada. Eu levei muito tempo pra... Aprender a superar essa escuridão. Eu quero matar ele. Ainda dá pra ouvir a voz dele na minha cabeça? Até depois de machucada. O que a gente fez foi o certo. Ela falou o quê? Com grandes poderes. Lembre-se. Com grandes poderes. Vim grandes responsabilidades. Não tem escolha. Responsabilidade. Peraí, como é que você sabe disso? O tio Ben disse isso. No dia que morreu. O tio Ben era tudo para nós. Mas ele não queria que vivêssemos um segundo. Com vingança no coração. Talvez ela não tenha morrido por nada, Peter. O Homem-Aranha o matou. O Homem-Aranha não mata pessoas. O Homem-Aranha não mata pessoas. Nós não temos o direito de decidir quem merece viver ou morrer. Nossa cara. Eu acho que é isso. Eu acho que vocês vão voltar pra casa. Olha, eu... Obrigado. Eu só queria... Eu só queria... Eu só queria dizer que eu... Ah, eu não tenho nem palavras. Eu... Peter. Eu quero que vocês saibam o que é ela. A gente sabe. A gente é assim. É, a gente é assim. Tá, eu vou atrás do Ned e da MJ. Olha, é... Valeu, 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 valeu. Droga. Acabou. Cara, não tava esperando. Não tava. Meu Deus, cara. Meu Deus. Mas eu... Ah, mano. Eu achei pesado, cara. Foda-se. Eu achei pesado. É um personagem que eu já falei, gente. Pra quem me acompanha sabe disso. Que eu não fazia muita questão de conhecer ele. No sentido de que... Vou explicar de novo pra quem. Porque tem bastante gente que não conseguiu entender quando eu falei a primeira vez. Os personagens eu conheço, tá? Homem-Aranha. O Hulk. Quem mais? Nossa, gente. Homem de Ferro. Vou juntar os da DC aqui também. O Superman. O Batman. Eu conheço, assim, gente. É óbvio que a gente vai conhecer. Não tem como não conhecer. Mas a história deles eu não conhecia, né? Vim começar a conhecer. Conheci. Enfim, tudo aqui no canal. Reagindo e tal. Vídeos. Enfim. Então. Quando eu conheci o Homem-Aranha. A história dele. Era um personagem que, se você me perguntasse. Eu já falei isso outras vezes. Junto com o Hulk. Eu não faria questão de conhecer. Porque pra mim. Eles seriam, tipo, os mais, assim, sem graças. Essa era a minha opinião. Assim. Por não saber e não conhecer. Então, quando eu conheci a história. Eu me apaixonei tanto por ele. Quanto pelo Hulk. Tipo. Virou um dos meus favoritos, cara. Então. Eu vi como ele sofre, sabe? O quão parece que ele é o super-herói mais humano que existe, assim. Mais próximo de ser humano no sentido, sabe? Então. Vendo isso aqui. Que ele perdeu. E vendo os outros Homens-Aranhas vindo. Que também tiveram uns percas grandes. Que poderiam. Não nem ligar pra ele. Vieram pra, tipo, dar um conto. Se ele ajudar ele. Cara, achei muito bom. Ele. Aparentemente. Também. Eu acho que ele seja mais novo que esses outros Homens-Aranhas. Então. Teve uma hora que ele queria matar. E chega o outro lá. Que eu esqueci o nome dele. Que impede. Não deixa. Então. Ele se toca. Vê que não é isso. Lembra do que o Chus falou. E tem outras pessoas lá. Que é aquela menina que é. Acho que é a namorada dele. Enfim. Então. Com ele. Eu achei super bonito. Cara. Eu curti demais. 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 Demais mesmo. Então. Parece que eu. Acho que eu vi o Doutor Estranho fazendo ali. Não sei se o Doutor Estranho que ajudou. Abre um portal pra eles virem. Falar com ele. Porque ele poderia ter ficado vilão. Ter virado vilão. Porque o vilão, né. O cara usou a bondade que ele tinha contra ele. Então. Poxa. Ele perdeu. Ai meu Deus. Cara. Essas pessoas ficam colocando muita pressão nele. Querendo que ele seja. Como eu já reajunçou. Querendo que ele seja. Um homem de ferro. Sabe. E ele não é um homem de ferro. Cara. Ele falou que vai tentar ser um herói melhor e tal. Mas que ele não é um homem de ferro. Então assim. Tem tantas coisas. Cara. E é muito pesado. Cara. E eu nem tava esperando. Me emocionar. Me emocionei aqui. Bem pesado mesmo. Pra mim. Tá. E eu amei. Cara. Então se você não é inscrito lá na roxinha. Já se inscreve. Porque a gente vai tá maratonando os filmes. Tá bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui olhando. O Recomendados aqui. Que tem bastante. Eu tô vendo aqui. A gente assim. Com grandes poderes. Grandes responsabilidades. Grande diferença. Ou esperança. Sei lá. Não tô nem sabendo o meu nome. Então se vocês quiserem que eu traga. É só vocês comentarem aqui. Tá bom. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.